Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia Jurídica. Hoje nós vamos falar sobre um texto dos Pontes de Miranda, A Naturalidade do Fenômeno Jurídico. Esse texto trata de uma série de elementos típicos da discussão sobre direito. Ele fala basicamente sobre o que significa você aplicar o direito do ponto de vista prático na perspectiva do sistema judiciário. Então o que seria isso? Ele está discutindo a ação do juiz, o papel do juiz e do judiciário. Então ele vai fazer uma série de discussões, por exemplo, basta o juiz senso jurídico, juristas e a magistratura, elas não estão relacionadas com uma ideia técnica, de cargo técnico. Ele pensa no direito como um fenômeno social. Ele estabelece as relações jurídicas como sendo relações profundamente relativas que se estabelecem, que se discutem do ponto de vista prático a partir de uma série de subjetividades que precisam ser compreendidas para que se aplique do ponto de vista prático o direito. Mas ele compreende que também deve haver algumas permanências. Então ele concorda, embora ele não mencione isso nominalmente, com a perspectiva de que existe um direito vivo, mas ele também aborda as permanências naturais e normais do direito que nós vamos discutir na parte final da nossa aula. Então vamos discutir esse primeiro tópico. Não basta ao juiz senso jurídico. Será? Então o que significa isso? O que significa afirmar que não basta ao juiz senso jurídico. Como é que vocês interpretam essa afirmação? Quando ele afirma que não basta ao juiz senso jurídico, ele faz essa afirmação tendo em mente como o juiz profere uma sentença. Então quais são os elementos, quais são as ferramentas que o juiz deve utilizar para aplicar o direito, para proferir uma sentença justa? Então o que o juiz deve fazer para proferir uma sentença justa? Como uma decisão deve ser tomada? A partir do momento que um determinado caso específico é apresentado ao juiz, ele compara esse caso com a legislação e aplica a lei. Mas como ele faz isso? Qual é a ferramenta fundamental? Como ele define o que é justo ou não nesse caso específico? Baseado num senso jurídico? Baseado naquilo que ele acha? Baseado numa ideia que sai da cabeça dele? É isso que o juiz deve fazer? Ou é isso que ele faz? É isso que ele deveria fazer? São coisas diferentes também. Então o que acontece aqui? Como é que se aplica isso? Como é que se aplica a justiça numa sentença num contexto em que não basta ao juiz senso jurídico? Para fazer essa discussão de por que não basta ao juiz senso jurídico, nós precisamos necessariamente discutir ou começar a discussão pelo segundo tópico que ele apresenta. Ele afirma que a magistratura não é um cargo técnico e o juiz não é um funcionário público. O cargo de juiz é um cargo político e isso é parte daquilo que nós chamamos de divisão de poderes no Brasil. tudo isso porque o direito é um fenômeno social e todos os outros elementos que nós já discutimos referentes a isso. Portanto, quando se fala em senso jurídico, essa é a minha ideia, a minha ideia pessoal ou a ideia pessoal do juiz daquilo que seria certo ou errado. Obviamente, a aplicação do direito não pode ser baseada única e exclusivamente nisso, na opinião pessoal do juiz. Se não é a opinião pessoal do juiz, única e exclusivamente, que deve contar, então o que deve contar? Se não é esse senso jurídico a ferramenta fundamental para a aplicação do direito, então o que deve ser? Então, para que o juiz aplique a justiça numa sentença, ele precisa discutir o conjunto do pensamento jurídico que já existiu no passado. Exemplo, nós viemos discutindo, logo na nossa disciplina de ciência política, nessa disciplina atual de sociologia jurídica, discutimos isso na disciplina de antropologia, uma série de elementos que são importantes para fundar uma sociedade, para fundar um Estado, uma organização social. orientada para a produção do direito. Nós discutimos os fundamentos do direito, como se define aquilo que é certo ou errado para uma sociedade, fundamentos do direito vivo, o direito que evolui da sociedade. Falamos sobre os autores modernos, falamos sobre autores antigos, discutimos uma série de elementos filosóficos, que são vinculados à ideia do direito. Então, direito está vinculado à justiça ou não está? Direito é mera relação de poder ou direito serve a um objetivo que é moral? São discussões muito importantes, que elas existem desde a aurora da humanidade. Quando o juiz profere uma sentença, ele tem que ter tudo isso em mente. Essa noção daquilo que é direito, daquilo que é justo, mas isso não é uma noção que ele inventa de uma hora para a outra, quando está ali diante do julgamento. Isso é uma discussão que a humanidade já vem fazendo há milênios. Então, ele precisa ser alguém que conhece essa discussão. Ele precisa ter uma consciência social e uma consciência sociológica, uma consciência filosófica daquilo que significa o direito em uma sociedade. Primeiro, o direito em geral. Os autores clássicos, o conhecimento fundamental sobre aquilo que é justo ou não é numa sociedade tipicamente ocidental, que é essa na qual nós vivemos. Depois, ele precisa também conhecer profundamente aquilo que é a nossa sociedade, quais são os nossos princípios, os nossos valores, o que para o cidadão brasileiro é direito. É diferente daquilo que significa o senso de justiça em outras sociedades. Mas o juiz que viva nessa nossa sociedade precisa saber o que nós, enquanto cidadãos brasileiros, queremos e sentimos quando nós pensamos em direito. Então, o juiz precisa ter a consciência disso. Aquilo que ele aplica como sendo justo ou não numa sentença é estabelecido com base nisso, numa interpretação desses valores e não com base numa interpretação própria e pessoal. Aquilo que ele pessoalmente acha. Embora, obviamente, isso também seja um elemento fundamental. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano que tem subjetividade. Ele, obviamente, vai usar essa subjetividade para proferir a sentença. Ele vai usar também essa subjetividade para fazer essa interpretação sobre o que a sociedade pensa, sobre o que é certo ou errado. Mas, então, a sentença, ela é fruto de um esforço social, de um esforço coletivo, comunitário, que vem desde os nossos antepassados até aqui. Ele não é fruto de uma decisão pessoal única. Ele é mais do que isso. Do ponto de vista prático, ele acaba sendo materializado por uma pessoa, pela pessoa que assina a sentença. Mas essa discussão não sai apenas da cabeça dele, não apenas da subjetividade dele. Ela faz uso de um caldo de cultura, de conhecimento, de pertença social que é muito maior. Ok? Então, quando o Ponte de Miranda afirma que não basta o juiz senso jurídico, é isso que ele está dizendo. Não basta aquilo que eu acho que é certo. eu preciso fazer parte de uma sociedade e eu aplico aquilo que eu penso que a sociedade entende como sendo mais correto. Faz sentido para vocês essa discussão? Então, imaginem o seguinte. Eu, na condição de juiz, penso certas coisas sobre valores, sobre morais, sobre princípios, sobre certos tipos de pessoa, sobre certas instituições. Mas a sociedade não necessariamente pensa igual a mim. Então, eu tenho que separar aquilo que eu, enquanto cidadão individual, penso daquilo que eu sei que a sociedade pensa. Um exemplo do que seria isso. Uma pessoa que frequente uma determinada igreja que não é a minha comete um determinado crime, um determinado delito ou uma determinada ação. É uma ação de menor, de pequeno potencial ofensivo. Mas, eventualmente, na condição de juiz, eu posso julgar de uma forma muitíssimo mais severa pelo simples fato de que eu sei que aquela pessoa não pertence à mesma igreja que eu, ela não frequenta o mesmo tipo de grupo. Eu olho para a cara do sujeito e não volto com a cara dele. Então, eu vejo aquela pessoa como fazendo parte de um grupo com o qual eu não me identifico e eu acredito que ele está vivendo uma vida de um jeito que é errado. Pelo simples fato de que, para mim, para mim, o jeito de viver é outro. Então, o que eu faço? Eu posso julgar com base no meu pessoal, no meu princípio pessoal de valor, na minha crença pessoal de como se deve viver a vida, de quais são os valores fundamentais que uma pessoa deve ter. Ou, eu posso fazer aquilo que o Ponte de Miranda faz, diz, aquilo que ele afirma que deve ser o princípio noteador da ação do juiz. Eu posso julgar com base não no meu valorzinho pessoal, não na minha ideia, nas minhas ideias preconcebidas de como as pessoas devem ser, que lugares ela deve frequentar, que igreja ela deve frequentar, mas eu julgo com base daquilo que é o valor social maior que o meu, daquilo que é o valor da sociedade brasileira. A sociedade brasileira compartilha exatamente os meus valores? Não. A sociedade brasileira pensa que as pessoas devem frequentar que sociedade ela quiser, que igreja elas quiserem, essa pessoa é livre, o mundo é livre, o cidadão brasileiro deve ser livre para frequentar os locais que ele quiser, as igrejas que ele quiser, ter o padrão de comportamento moral que ele quiser, desde que não seja ilegal, desde que não seja proibido por lei. Portanto, os meus valores, aquilo que eu acho que as pessoas devem ou não devem fazer, não deve nortear as minhas sentenças. Não é o meu senso de certo e errado que norteia isso. É o senso de valor, é o senso daquilo que é certo e errado da sociedade. Se o juiz não aplica isso, ele está falhando na sua ação, ele está falhando na sua taefa de aplicar a vontade da sociedade, de aplicar aquilo que a sociedade define como justo. Então, quem define aquilo que é justo é o juiz? Essa é uma resposta interessante. Não é. Ele aplica a justiça, ele não define aquilo que é a justiça, são coisas bastante diferentes. É por isso que não basta o juiz senso jurídico. O juiz deve aplicar o senso de justiça que ele sabe que é possuído pela sociedade. Correto? Então, para ele, jurista e cientista são a mesma coisa. O jurista, ele é um cientista, o juiz é um cientista, um advogado, um promotor, um policial, ele deve ter essa lógica, ele deve fazer uma interpretação, ele deve ser capaz de estudar o pensamento sobre justiça de uma sociedade para aplicar no seu dia a dia. E é por isso que a magistratura não é um cargo técnico, o juiz não é um funcionário público. E é por isso que em países sérios, o juiz é recrutado não por concurso como é feito no Brasil, mas através de eleições. Você elege o juiz nos Estados Unidos. Quando tem eleições municipais, você vota no prefeito, vota no equivalente do que seriam os vereadores, você vota para eleger quem vão ser os promotores e vota nos juízes locais. É um cargo político. Então, o julgamento, ele é político? Sim, sempre é um julgamento político. Todos os julgamentos são políticos, porque o judiciário é um poder político. Você aplica a vontade da sociedade, assim como o legislativo e o executivo também devem fazê-lo. A aplicação da lei e da justiça é uma interpretação política por parte do judiciário, da mesma forma que a aplicação do orçamento é uma interpretação política que é feita pelo poder executivo e o processo de formulação das leis e a fiscalização dos outros dois poderes é parte fundamental do exercício político da autoridade do poder legislativo. Ok? Então, a magistratura não é um cargo técnico. A ação de proferir uma sentença não é técnica, é uma atitude política sempre. É a política de fazer prevalecer o senso de justiça de uma sociedade. Portanto, todos os julgamentos são políticos, já que o poder judiciário é um poder político. A questão é, nós interpretamos o Brasil via política como uma coisa criminosa. nós temos uma visão tão negativa do nosso sistema político que nós achamos que é elogio. Nós achamos que é elogio você afirmar que o... Não, o judiciário não é o poder político. Mas isso é um absurdo completo. É um poder político. Justamente por isso que os promotores, defensores públicos, juízes, são todos políticos, são todos agentes políticos. São parte da estrutura de poder da sociedade brasileira. Pontes de Miranda vai afirmar também que o fenômeno jurídico, e esse é o nome do texto que ele escreve, a naturalidade do fenômeno político, ele está tentando definir aqui qual é a natureza do fenômeno jurídico. Para ele, esse fenômeno jurídico é um fenômeno social. E é por isso que o direito pressupõe que o jurista seja um sociólogo. Claro que ele não está dizendo, inclusive, ele não está pensando na sociologia como a mesma coisa que nós pensamos hoje. Quando ele fala que o jurista, o juiz, o promotor, o defensor público, o próprio advogado deveriam ser sociólogos, ele simplesmente quer dizer que deveriam ser grandes analistas da sociedade. Eles deveriam compreender muito bem a realidade que o cerca. Eles deveriam estudar a sociedade para entender os valores dessa sociedade. Entender aquilo que a sociedade pensa como sendo justo ou injusto, para que a aplicação do direito esteja o mais próximo possível daquilo que a sociedade pensa como sendo justiça. Então, esse é um valor fundamental que é muito importante. Se a ação do sistema judiciário não está orientada para isso, ela pende para o lado da injustiça. Se ela desconhece, se ela está desconectada com os valores da sociedade, ela tenderá a ser injusta. Correto? Então, o fenômeno jurídico é um fenômeno social. Logo, o jurista precisa ser um analista social. Se ele não faz isso, se ele é um mero leitor de texto de lei, ele não está aplicando justiça. Ele precisa entender o tecido social para aplicar a lei da forma correta. Ok? Então, se vocês se lembram da nossa discussão sobre o Barão de Montesquer, quando ele fala no seu texto o espírito das leis, aquilo que significa o espírito da lei, ele está se referindo exatamente ao mesmo tipo de contexto, ao mesmo tipo de situação. O que é o espírito da lei? É a intenção do leislador expressa através do texto legal com o objetivo de fazer prevalecer certos princípios, certos valores. Então, para que a lei é feita? Para fazer prevalecer o bem, a justiça, a ideia da correção, o equilíbrio social. Então, a leitura, a interpretação do texto da lei deve seguir sempre esses princípios, esses parâmetros, esses valores. O espírito da lei é muito menos o texto em si e muito mais a razão fundamental daquele texto, os valores que o norteiam e aquilo que é a intenção original do legislador. O jurista precisa saber o que é isso, o advogado, o promotor, o defensor, o juiz, eles precisam saber o que é isso, eles precisam ter a consciência de quais são esses valores fundamentais para poder desempenhar a sua ação de forma adequada. Se eles não fazem isso, estão falhando na sua tarefa. Concluindo a análise do Ponte de Miranda, ele afirma que tudo é relativo, mas existem alguns elementos, há alguns elementos que fundamentalmente permanentes e universais no homem. é mais ou menos como se nós pensássemos na ideia dos direitos humanos, se nós compararmos isso com aqueles princípios fundamentais do direito natural, ele não afirma que o direito seja um direito natural, estático, permanente, universal completamente, mas há certos valores fundamentais que permanecem e eles permanecem por uma razão que é muito importante. O que seria isso? Vamos pensar em certos direitos fundamentais, certos direitos humanos fundamentais que são reconhecidos desde a aurora da humanidade. A ideia, a noção fundamental de liberdade do indivíduo, direito à vida, direito às questões mais básicas e fundamentais, isso existe desde sempre, desde os primeiros textos jurídicos até os mais recentes. Se nós olharmos, por exemplo, para o nosso código penal, que pune o assassinato, ele pune o assassinato por uma razão que todo mundo compreende. Todas as pessoas compreendem muito claramente por que matar é errado. É um direito à vida, é um direito fundamental que orienta o próprio processo de formação do Estado político, isso que nós vimos lá nos contratualistas. E isso não vai mudar. Isso é um valor fundamental, isso existe desde sempre. O decálogo, você tem lá os 10 mandamentos, falam nisso muito antes dos 10 mandamentos, os textos mais antigos, código de Urucajina, código de Urunamu, eles já versavam sobre esse tipo de tema, já era proibido matar, desde a Mesopotâmia, desde antes disso. Então, embora mude o nosso senso de moralidade, embora mude o nosso senso daquilo que é certo ou errado, os nossos valores, embora mudem certos princípios, muda muita coisa na sociedade, a legislação vai sendo transformada o tempo todo para acompanhar essas transformações, mas certas coisas, certos valores são fundamentais, certas noções fundamentais de certo ou errado, certos princípios, essa ideia de que não se deve matar, não se deve roubar, punir o estupro, punir a agressão, o comportamento violento, são princípios muito importantes, eles são fundamentais, se isso muda, o direito deixou de ser direito. O que ele vai dizer? A análise social, a análise dos valores da sociedade, ela é muito importante, mas ela também não é uma coisa que vale tudo, muda muita coisa, mas não pode mudar tudo, mudam certos princípios e mudam para o bem, mudam para a incorporação de certos grupos sociais que nunca fizeram parte do direito, certos princípios, certas ações que eram consideradas normais no passado deixam de ser, nós tínhamos escravidão legalizada no passado, tida como normal pelo menos, e hoje não é mais, antigamente o mulher não podia votar, hoje pode, então o nosso senso daquilo que é certo ou errado vai mudando, mas dentro de certos limites, ele muda e muda para melhor, incorporando novos sujeitos do direito, ele muda para reconhecer mais direitos para o cidadão, muda para reconhecer essa nova subjetividade do homem moderno, do mundo moderno, mas não pode mudar tudo, tem certas coisas que devem permanecer, por exemplo, se um código, se um código de direito abole a punição para crime de assassinato, então ele não é mais direito, certo? então muda-se muita coisa, mas nem tudo pode mudar, há permanências, deve haver certos princípios fundamentais do direito que sempre estarão presentes no texto e no código da lei, tanto no código quanto na interpretação do jurista, isso não pode ficar para trás, isso não pode mudar no texto legal, mas também não pode mudar na interpretação do juiz, exemplo, se uma pessoa morre, se uma pessoa é assassinada, o juiz não pode dizer, não, fulano morreu, mas ele era um vagabundo, não tinha problema nenhum que ele tenha morrido, a morte dele não é um tema que deve ser discutido pelo sistema jurídico, morreu porque não prestava, o juiz pode pensar isso, pode, mas ele não pode jamais aplicar isso no código da lei, ele não pode aplicar isso na sua ação enquanto agente político do judiciário, isso acontece muito, nós vemos, por exemplo, recentemente, um criminoso que foi executado pela polícia, eu esqueci o nome do sujeito que cometeu uma série de crimes bárbaros, depois foi capturado pela polícia, executado com uma quantidade enorme de tiros, e a sociedade brasileira pensou, ótimo, beleza, morreu, já foi tarde, ninguém investigou, ninguém foi punido por isso, a sociedade determinou que o assassinato dessa pessoa não tem problema nenhum, e tudo fica por isso mesmo, mas isso é bom, é decente, então você de repente definir que uma pessoa pode morrer e se ela morrer ela já foi tarde, o que que isso diz respeito, o que que isso diz a nosso respeito sobre quem somos nós enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres de religião, enquanto pessoas que não tem religião, mas tem princípios morais fundamentais que devem ser prevalecidos na nossa vida, quem somos nós se nós abrimos mão disso, dos princípios fundamentais do nosso direito, essa é uma resposta complicada, nós não temos uma nós não temos uma solução pronta e acabada para isso, mas é uma discussão que não pode parar, nós temos sempre que ter isso em mente, se nós abrimos mão disso, se nós esquecemos os nossos princípios fundamentais por causa do ódio, por causa da raiva, por conta de questões que são excepcionais, então quem somos nós? Essa é uma discussão muito importante que o Ponte de Miranda faz. Ok? Então era isso pessoal, essa era a nossa discussão sobre o Ponte de Miranda, nos vemos na nossa próxima aula, na nossa próxima discussão. Abraço!